E hoje eu convidei aqui um convidado muito especial para falar sobre muitas questões da imagem que são feitas pela cor, né? Com a cor a gente já pode decidir um monte de coisas e a gente pode resolver um monte de coisas da nossa comunicação. Então eu vou chamar aqui o Josué Torres, geógrafo cenotécnico. E ele vai explicar aí para vocês o que é ser cenotécnico, que eu acho que muita gente nem sabe o que é isso. Olá! Boa tarde, Josué! Boa tarde! Tudo bem, Tchela? Tudo ótimo! Então, gente, esse aqui é o Josué Torres. Ele é cenógrafo, cenotécnico. Explica para a gente o que é cenotécnico e o que uma pessoa que trabalha com setup faz, porque as pessoas acham que não têm ideia, a galera da música, acho que não têm ideia dessa profissão. Bom, cenotécnico é o seguinte, eu comecei há muitos anos a trabalhar com isso no teatro. E no teatro isso é uma coisa comum. E o que o cenotécnico faz? Ele organiza o cenário, ele prepara o ambiente em que o artista vai atuar. De um modo geral, de uma maneira bem simples, é isso que acontece. E aí, dentro da cenotécnica, existem algumas vertentes, né? Por exemplo, maquinaria, aí tem urdimento, que seria a cortina, essas coisas, né? Enfim, todo o equipamento do teatro, enfim, para funcionar em função do artista. Ah, então é como se fosse o técnico de áudio que prepara as questões técnicas do som para os músicos. O cenotécnico vai preparar as questões técnicas do espaço, né? É isso que é a função do Josué. Ele prepara as questões técnicas do espaço, da dimensão espacial, que eu tenho falado muito, que é muito importante que a gente precisa aprender a lidar. Então, como é que é? Se faz uma passagem técnica do palco antes, né? Se deveria, os músicos também deveriam fazer uma passagem técnica do palco? Bom, na verdade é o seguinte, né? A cenotécnica só existe em função da proposta do artista, né? Então, assim, o que se faz normalmente no Brasil é que, na maioria das vezes, em função da precariedade do espaço, o artista não tem nem sempre uma proposta. E aí o cenotécnico acaba resolvendo algumas coisas de improviso, que nem sempre é o adequado, né? Mas, enfim, é o que acontece mais no Brasil. Mas, geralmente, o que se tem é um projeto, uma vontade artística de realizar algo. E aí a pessoa que concebe a cenografia, né? Que é o projeto técnico, vamos dizer assim, da imagem do show, é o cenotécnico quem executa. E, às vezes, o cenotécnico também pode dar os seus palpites, né? Orientando melhor o artista na maneira correta de se executar um determinado passo, uma determinada passagem, um determinado efeito, para que tudo ocorra de maneira maravilhosa para o público que está assistindo, né? Dentro da proposta do artista.